Seção 3ª. Das sanções administrativas. Artigo 82. Os contratos devem conter cláusulas com sanções administrativas a serem aplicadas em decorrência de atraso injustificado na execução do contrato, sujeitando o contratado à multa de mora, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato. § 1º. A multa que alude este artigo não impede que a empresa pública ou a sociedade de economia me está recindo o contrato e aplique as outras sanções previstas nesta lei. § 2º. A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia do respectivo contratado. § 3º. Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá o contratado pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela empresa pública ou pela sociedade de economia mista ou, ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente. Artigo 83. Pela inexecução total ou parcial do contrato a empresa pública ou a sociedade de economia mista poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções. § 1º. Advertência. § 2º. Multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato. § 3º. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a entidade sancionadora, por prazo não superior a dois anos. § 1º. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá o contratado pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela empresa pública ou pela sociedade de economia mista. § 2º. As sanções previstas nos incisos I e III do caput poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II, devendo a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, ser apresentada no prazo de 10 dias úteis. § 2º. Artigo 84. As sanções previstas no inciso III do artigo 83 poderão também ser aplicadas às empresas ou aos profissionais que, em razão dos contratos regidos por esta lei. § 2º. Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos. § 2º. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação. § 3º. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a empresa pública ou a sociedade de economia mista em virtude de atos ilícitos praticados. § 5º. Tenham praticado atos ilícitos científicos. § 5º. Tenham praticado atos ilícitos científicos.